Na última entrevista que o senhor concedeu ao Clique Camboriú, ainda era pré-candidato a prefeito. De lá pra cá, muita coisa aconteceu. O senhor se aliou ao Fabrício, saiu como candidato a vice-prefeito, venceram a eleição derrotando fortes candidatos, foram empossados e hoje, seis meses depois, o senhor está aqui, interinamente, sentado na cadeira do prefeito. Todo o esforço, valeu a pena? Valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Quando a gente conversou pela primeira vez, me lembro bem, foi quando eu tinha me filiado, se eu não me engano, ao Partido da República. E eu que nunca tinha sonhado em participar da política, nunca tinha planos de participar, receber o convite do ex-prefeito Cláudio Dalvesco, aí me filiei ao Partido da República. Depois de me filiar, os companheiros me levaram ao presidente do partido. De presidente, nós fomos a pré-candidato a prefeito, né? Ficamos naquela questão da pré-candidatura. Não éramos, ainda não somos conhecidos de todo o eleitorado da cidade, né? Isso é um processo que vai levar ainda algum tempo, mas já vinha, né? Esse convite que o Partido da República fez, foi por causa, acredito, da nossa atividade privada. Sou nascido aqui, minha família daqui. Sempre exerci a minha atividade privada com muito zelo, né? Fui presidente do sindicato da Indústria, ficamos lá à frente do sindicato da Indústria quase quatro anos. Nós tivemos oportunidade de fazer conquistas importantes lá dentro do sindicato da Indústria. Um que eu sempre gosto de ressaltar foram os mais de sete mil trabalhadores da Indústria que nesses dois anos e meio que eu fui candidato, que eu fui presidente do sindicato, nós conseguimos formar um projeto que começou do zero, a do Sindicato da Educação. E seja no ensino técnico, no ensino fundamental, no ensino médio ou nos cursos das NRs, nós conseguimos formar mais de sete mil pessoas. Foi uma grande contribuição que a gente deu enquanto agente do terceiro setor, do sindicato que presidimos. E hoje, fazendo parte do poder público, municipal, a gente tem condições de ajudar, auxiliar, contribuir com a cidade, porque a gente tem um raio de ação muito maior. Sou vice-prefeito, não sou prefeito, portanto eu exerço um cargo de expectativa, dar um cargo de mando, nós estamos aqui para auxiliar, para aconselhar, para substituir o prefeito Fabrício Oboche, que precisou se ausentar dez dias, nós vamos substituí-lo durante esses dez dias. Mas para mim, que sou nascido em Balneário Camboriú, que eu tenho a minha família aqui, que o meu filho nasceu aqui, vivo aqui, tenho a minha atividade privada aqui, é um orgulho todo. O senhor falou que ocupa um cargo de expectativa, que substitui o Fabrício quando ele se licencia. Nesta última semana, o senhor se afastou da presidência do Partido da República para colaborar com mais tempo com a administração municipal. Assim que o Fabrício retornar, o senhor vai dedicar mais tempo à prefeitura? Ou o seu papel continuará sendo ocupar um cargo de expectativa, apenas cobrindo a ausência do Fabrício? O cargo de vice-prefeito, o qual ocorria a eleição e me elegi, ele tem as suas prerrogativas. Ele é um cargo de expectativa. Eu só tenho um jeito de exercer um ano, é se o titular não estiver. Eu sou parceiro do prefeito, eu sou amigo do prefeito. Eu contribuo para que o prefeito faça um bom trabalho em Balneário Camboriú. Todo o trabalho que o nosso governo fizer em prol da cidade é o trabalho que nós estamos participando juntos, mesmo sem exercer o mando. Essas são as atribuições do meu cargo. Eu preciso ficar à disposição da municipalidade, do poder público, para a eventualidade de substituição do prefeito, seja o motivo ele qual for. Como é que eu contribuo no meu dia a dia com a cidade? Eu estou todo dia no prédio da prefeitura, eu atendo a toda a população indiscriminadamente. A primeira coisa que fiz quando eu assumi o cargo de vice-prefeito foi acabar com a antessala, foi tirar a secretária, foi abrir a porta do gabinete. Quem quiser vir aqui no terceiro andar, do prédio da prefeitura municipal, conhecer o gabinete do vice-prefeito, não tem agenda, não tem hora marcada. Eu atendo a todos que vêm, a demanda de todos, encaminho a todos e estou fazendo isso como prefeito também. O senhor está aqui, o senhor está vendo. Todo mundo da comunidade que está vindo ao gabinete do prefeito está sendo atendido pelo prefeito. Faço isso porque eu já fazia isso como vice-prefeito e entendo que isso é importante. Essa é uma contribuição que eu tenho a dar com a população enquanto vice-prefeito. Porque eu não exerço um ano, o máximo que eu faço é auxiliar, é encaminhar, é levar ao conhecimento do prefeito, ao conhecimento dos secretários, ou então cumprir alguma tarefa da qual o prefeito me delega. E o senhor, sendo empresário, se considera mais um gestor ou se considera mais um político? Não, eu, para te falar a verdade, não me considero político. Eu não pretendo viver da política, eu não pretendo fazer carreira para o resto da vida na política, eu não quero sobreviver da política, eu mantenho a minha atividade privada. Nesses dias que estou como prefeito, eu não tenho ido na minha empresa, mas nos dias que eu exerço o mandato de vice-prefeito, eu divido o meu dia. Metade na minha empresa, parte da manhã na minha empresa, tarde e início da noite poder público. Eu vivo da iniciativa privada, eu vivo da minha empresa, minha família vive de lá, eu não pretendo fazer carreira na política. Estou na política momentaneamente porque quero contribuir com a minha cidade, contribuir com a população de Balneário Camboriú, contribuir com a cidade que eu amo. Balneário Camboriú, para mim, é a melhor cidade do mundo. É a cidade onde eu nasci, é a cidade onde eu crio o meu filho, onde eu quero com o meu filho, crio os filhos dele e tenho que dar a minha contribuição para essa mesma qualidade de vida que tive, desde que nasci até hoje, os meus familiares daqui para o futuro e toda a população do Balneário Camboriú também possa ter. Nós temos que nos doar também para aquilo que é bom. A gente percebe que o senhor está entusiasmado em contribuir com o Balneário Camboriú. Há, por acaso, a pretensão de ir além e lançar uma candidatura para deputado estadual ou federal em 2018? Nós estávamos aqui, nós estávamos montando o equipamento e várias pessoas estavam falando de eleição, e para isso ou para aquilo, eu não penso nisso agora, não sou candidato a nada, eu sou vice-prefeito de Balneário Camboriú, eu acabei de ser eleito, só faz cinco meses que a gente está aqui na gestão pública, que o prefeito tomou posse, a gente veio junto, é muito cedo para esse tipo de discussão, mas eu tenho que dar o meu palpite enquanto agente público de Balneário Camboriú. Fato é, existe um fato, a nossa região, a região da Anfri, é uma região que tem praticamente 600 mil eleitores, nós temos apenas um representante na esfera federal e não temos nenhum representante na esfera federal, isso é muito ruim para a nossa região. Nossa região deveria repensar toda essa parte, porque nós perdemos em muito e não temos mais representantes. O número de eleitores que temos aqui nos daria a chance de tranquilamente, nós temos aí dois, três ou quatro deputados estaduais, um ou dois deputados federais, e nós aqui perdemos muito e não temos essa representação. Nós que estamos aqui à frente do Poder Público, Fabrício, Carlos Alberto, toda a equipe, a gente sente muita falta de não ter lá um deputado federal ou mais deputados estaduais, mas hoje não temos nem deputado estadual, porque o deputado que tínhamos, ele hoje, que também contribui com a região, mas exerce um cargo de secretário no governo do Estado. Então, nos falta essa representatividade regional. Isso eu já pude sentir hoje como fazendo parte da gestão pública. Mas se o Carlos Humberto vai disputar, se não vai disputar, isso não está passando hoje pela minha cabeça. Hoje, dentro da política e ocupando um cargo público, como o de vice-prefeito. Na atual situação da política brasileira, como enxerga esse sistema, que já se demonstrou falido? Há alguma forma de resolver essa crise? O sistema eleitoral brasileiro, o sistema jurídico, a máquina como um todo, engessada como é, a dificuldade do gestor público de fazer alguma coisa, o sério, a corrupção por parte daquele desonesto, isso faz parte do dia a dia do brasileiro. A gente está aí vivendo isso todo dia, é só ligar a televisão, é acessar o teu site, é acessar uma rede social, acessar, ligar a televisão, ver o rádio, a gente está toda a vida corrupção, corrupção, desmango, mau emprego, dinheiro público. E não será a Lava Jato que vai resolver isso, não vai ser o judiciário, não serão os órgãos de controle, não vai ser o Ministério Público. Quem vai resolver esse tipo de coisa é o eleitor. Nós, brasileiros, temos que nos conscientizar que precisamos votar melhor. Esses representantes que nos representam muito mal, por sinal, principalmente na esfera federal, eles não chegaram lá do nada, eles chegaram lá através do voto popular. Essas pessoas estarem lá, alguém votou nelas. Nós resolveremos os problemas do Brasil, isso passa pela resolução dos problemas políticos, será através do voto. Todo esse cenário que a gente vê é muito bom, é muito importante, para se escancarar a ferida, para se mostrar tudo aquilo que está errado, para que as pessoas possam ter conhecimento, para que possam separar o que está certo e o que está errado. Porém, só quem tem o poder de mudar verdadeiramente, eleger pessoas honestas, em comida do espírito puro, que venham trabalhar para o coletivo e não para o indivíduo, é o eleitor. Somos nós, eu faço parte, eu também sou um eleitor. Ou nós votamos melhor, ou esse estado que coisa, infelizmente, não vai. Quais seriam as suas considerações finais? Gostaria de deixar um recado aos moradores de Balneário Camboriú e eleitores? Nós acabamos de tomar posse na frente da prefeitura de Balneário. Todo início de governo tem os seus problemas. Nós estamos sucedendo um grupo político que ficou oito anos à frente da prefeitura de Balneário Camboriú. Não estou fazendo juízo de valor se for ruim, se for bom, não é isso que interessa. Mas oito anos são quase uma década. Existia toda uma cultura, existia todo um sistema que estava instalado dentro da prefeitura municipal, do qual nós, durante a eleição, pregamos a mudança, pregamos fazer diferente, pregamos as novas ideias. Elas estão sendo colocadas em práticas e isso vai levar um pouco de tempo. Nós só temos a agradecer à população de Balneário Camboriú pela paciência que tem tido conosco até agora. As boas práticas, as mudanças, trazendo boas práticas para dentro do prédio, para dentro da organização, para dentro da estrutura da prefeitura de Balneário Camboriú, elas estão sendo colocadas em prática. A economia, a gestão participativa, a população em torno da administração pública, escutar, saber escutar, estar de mão dada com as pessoas, isso tudo tem mudado em Balneário Camboriú. Muito daquilo que foi colocado durante o período eleitoral já está sendo colocado em prática. Eu peço às pessoas que a gente tenha um pouquinho mais de paciência. A máquina está andando. Nós temos em 2017 um déficit, isso tem que ser superado. A partir de 2018, nós teremos muitas atividades que serão colocadas em práticas, além de todas essas que nós já temos, que o prefeito Fabrício já tem implementado nesses cinco meses. Se o senhor me permitir, eu vou lembrar de algumas. Nós reduzimos drasticamente as filas por exames e consultas em Balneário Camboriú. Nós já retornamos à associação a ANFRI. Nós estamos agora, vamos reduzir até o final do ano, em 70% a fila das creches. Nós herdamos aqui em Balneário Camboriú mais de mil crianças à espera por vaga de creche. Nós abriremos no mínimo 700 novas, nós alocaremos mais 700 crianças no sistema particular através de vouchers que serão distribuídos. Nós mudamos em grande parte a máquina administrativa aqui dentro da Prefeitura. Esse mês ainda, de julho, será encaminhado para a Secretaria, para a Câmara de Vereadores, a reforma administrativa. São diversos compromissos que o Prefeito Fabrício assumiu com a população de Balneário Camboriú que estão sendo colocadas em andamento. Com certeza, isso demora um pouco. A gente só tem a agradecer, como já disse, pela paciência. Isso ainda vai levar mais 60, 90, 100 dias para estar tudo na rua, tudo caminhando. Mas eu não tenho dúvida que com a competência do Prefeito Fabrício, com a equipe, com o trabalho em equipe que está sendo feito, com a determinação e fazer melhor Balneário Camboriú daqui a quatro anos terá uma cidade muito mais humana, uma cidade que respeita muito mais a sua população, uma cidade que presta o melhor serviço, com certeza, do que aquela que nós herdamos do governo passado. Então, obrigado. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto